Gente, a comidinha que eu pedi agora, lá de Simone Grills, olha que delícia, churrasquinho, saladinha, limãozinho não pode faltar, né, gente? Falta uma coisa básica, de mais essencial, que eu sou apaixonada. O que que é? Pimenta, gente. Amo pimenta, eu amo, amo, amo. Mas tá ótimo, olha pra vocês verem que delícia, macarrão, hum, não, está perfeito. Bora almoçar? Se inscreva no canal, compartilhe, deixa um like, pode deixar sugestões também, tá, pessoal? E bora, vamos que vamos. Tchau, ficam todos com Deus.